Mas, por exemplo, sempre que a gente critica o governo atual por alguma coisa, o pessoal fala, ah, mas é culpa do Congresso. Paulo Guedes queria privatizar Correios, por exemplo, é que não passa no Congresso. Como que você iria lidar com o Congresso pra conseguir privatizar? Porque aí não são os Correios, que já é difícil, né, a Eletrobras. A Petrobras, ela é um símbolo nacional. Quando fala em Petrobras, o pessoal pensa no Getúlio Vargas com a mão suja de petróleo e depois no Lula. O petróleo é nosso. Primeiro, é preciso ter líder. E líder precisa ter coragem pra fazer. Líder não negocia a sua força, a força que emanou do voto popular pra entregar pro Centrão. Líder, que é líder, não coloca o orçamento do governo nas mãos do presidente da Câmara. Quem hoje manda no orçamento do país é a Câmara Federal, é o Arthur Lira. Ministros não despacham o presidente da República, despacham no Congresso, na Câmara, com o Arthur Lira. Isso é uma excrescência. Isso fere, inclusive, a Constituição e a independência dos poderes. O poder legislativo deve legislar, o judiciário deve julgar, e os órgãos de fiscalização, fiscalizar. Agora, quem comanda é o executivo. Pra isso você é eleito presidente da República.